iPhone XR e o iPhone XS Max. Sabe qual a principal diferença entre eles? R$ 2.800,00 na versão mais simples dos aparelhos. Tudo bem, eu tô brincando, não é a principal diferença entre eles, mas é sobre elas que eu vou falar hoje. O iPhone XR chegou ao Brasil custando R$ 5.199,00. Já o iPhone XS Max, que é o maiorzinho, chegou aqui custando R$ 7.999,00. É uma boa diferença, né? Os dois trabalham com o mesmo processador, que é o A2 Bionic, e é o de última geração já feito pela Apple. Então assim, olhando o processador, não tem diferença. O desempenho dos dois é muito bom, então eu rodei jogos mais leves, mais pesados, não teve travamentos e assim, ó, usei tranquilamente. Sem dor de cabeça. Eles possuem visual super parecido, ó, como vocês podem ver aqui. Eles têm um entalhe aqui na parte de cima e a tela praticamente toda infinita. Como dá pra ver aqui, o visual é quase o mesmo do iPhone X do ano passado. O Face ID, as tecnologias usadas por trás do reconhecimento facial, tudo igual. Agora, o que é diferente no iPhone XR e no iPhone XS Max? Eu já listo logo quatro. Câmera traseira, tela do aparelho, corpo e bateria. As câmeras traseiras têm uma grande diferença. A do iPhone XS Max, ela tem uma lente dupla de 12 megapixels. A do pequenininho aqui, ela tem uma lente simples de 12 megapixels. E tem diferença no resultado das fotos? Olha, se você não for muito detalhista, você nem vai perceber se uma foto foi tirada com o XR ou o XS Max. As fotos são boas, têm muita qualidade, têm muita resolução. Eu tirei as mesmas fotos com os dois aparelhos e assim, como eu já falei, é bem difícil notar diferenças muito grandes entre eles. Mas sim, elas existem. Aqui, ó, eu capturei praticamente o momento exato com os dois aparelhos. E assim, ó, olhando bem por cima não tem diferença nenhuma. Os prédios continuam os mesmos. A árvore aqui, ó, do lado, continua a mesma. Aqui eu tirei foto do gramado pra ver como os celulares se comportavam na questão da textura. E, ó, o iPhone XR, as cores ficam mais vivas do que o do iPhone XS Max. E lembrando do dia que eu tirei a foto, o iPhone XR, ele conseguiu ser mais fiel às cores que estavam lá naquele momento. E como isso se dá na prática? Bom, na prática a resolução do XR é menor do que do XS Max. Talvez olhando assim de longe ninguém nem vai notar a diferença. Mas se você colocar os dois lado a lado, você vai perceber que a tela do XS Max é mais viva, tem umas cores mais nítidas, tem mais detalhes. Outra diferença é no corpo do aparelho e essa eu acho que é a mais visível e a mais clara de todas, né? O iPhone XS Max é um pouco maior que o iPhone XR. E nota aqui que as bordas desse aqui são um pouco mais grossas do que o do lado. Os dois são feitos de vidro na parte de trás, que é pra permitir o carregamento sem fio. Mas o acabamento desse aqui é em alumínio e o desse do lado é em aço inoxidável. Os dois celulares conseguem ficar longe da tomada por um dia completo. Agora um deles consegue ficar algumas horas a mais. E aí, você chuta qualquer? Se você falou o iPhone XS Max, se enganou. Apesar de tudo, apesar de ser o mais potente, o mais poderoso, o iPhone XR nos nossos testes conseguiu ficar mais horas longe da tomada. E esse resultado se deu como? Eu usei os dois aparelhos por alguns dias como se fosse o meu pessoal mesmo. E por que será que o desempenho do XR pode ter sido melhor em bateria? Bom, pode ser pelo fato de que a tela LCD acaba consumindo menos do que a tela do iPhone XS Max. Apesar do desempenho da bateria do XR ter me animado aí em comparação com o do XS Max, pô, a Apple podia muito bem fazer uma bateria que dure muito mais. Olha, depois de usar esses aparelhos aqui por alguns dias, eu não tenho como não dizer. Eles são ótimos celulares. Só que pensando no custo-benefício, depois dos testes que a gente fez aqui, depois do meu uso pessoal, eu acho que o iPhone XR é o que tem mais chance de te agradar. E por que? Porque ele é mais barato, tem câmeras tão boas quanto um processador que é idêntico, e assim, ele é muito bonito. E aí Uau